Olá! Esta é uma aula sobre misturas gasosas. Imagine aqui um frasco e que eu tenho aqui dois gases, o gás A e o gás B. Eu tenho uma mistura. Volume ocupado pela mistura, 82 litros, a temperatura da mistura, 400 Kelvin. Eu tenho 2 mols de A aqui dentro e 3 mols de B. Aqui eu tenho um aparelhinho para registrar a pressão. Primeira pergunta. Essa pressão registrada é a de A ou a de B? Na verdade, as duas. A pressão que aparece no manômetro é a pressão total. O manômetro não é capaz de diferenciar o A do B. Ele registra a pressão da mistura. Agora, vale ressaltar que a pressão da mistura é a soma da pressão do A mais a pressão do B. Pressão de cada gás a gente chama de pressão parcial. Então, a pressão total é a soma das pressões parciais. Isso é chamado de lei de Dalton. Tudo bem? Agora, é possível determinar a pressão total? Sim. Pressão total eu posso determinar por PV igual a NRT, pela equação de estado. A única coisa que eu tenho que prestar atenção é, se eu quero a pressão total, eu tenho que usar o mol total. E o mol total é a soma dos mols parciais. Nesse caso, 5 mols. Então, substituindo a pressão total vai ser, vezes o volume 82, mol 5, que é o mol total. O R, eu vou usar o R fornecido, que é o 0,082. Então, eu vou determinar a pressão em atm, vezes a temperatura que já está em Kelvin, para facilitar, 400. Isola, então, a pressão. Vai ficar 5 vezes 0,082 vezes 400. O volume passa dividido por 82. Bom, cortar esses dois zeros aqui e andar com a vírgula para a direita, duas casas, veio para cá. Vamos simplificar aqui, corta, corta, aqui dá 10. Dá para simplificar 5 com 10, aqui dá 2. 4 dividido por 2, a pressão total, 2 atm. Essa é a pressão da mistura, do A mais o B. Agora, é possível determinar a pressão parcial de apenas um deles? Sim, é possível. Como? PV igual a nRT também. Equação de estado. PV igual a nRT. Só que, se eu quero a pressão do A apenas, eu tenho que usar apenas o mol do A. substituindo a pressão do A, vezes o volume, que é 82. Isso é igual ao mol do A, 2, 0,082, vezes 400. A pressão do A vai ser igual a 2 vezes 0,082, vezes 400, dividido por 82. Bom, a mesma coisa, né? 2 zeros, vírgula, vem para cá. Aqui dá 10. 2 por 10 aqui dá 5. 4 quintos. Isso vai ser igual a 0,08 atm. Essa é a pressão parcial do A. Perceba que a pressão do A é menor que a pressão total, claro. Agora, e a pressão do B? Como é que eu posso calcular a pressão do B? Eu posso calcular assim, só que aqui, se eu quero a pressão do B, eu uso o mol do B. Isso é uma possibilidade. Ou, eu sei que a soma das duas pressões tem que dar total. Então, eu sei que a soma tem que dar 2. Então, 2 é igual à pressão do A, que é 0,08, mais a pressão do B, que eu quero descobrir. Então, a pressão do B vai ser 1,2 atm. Então, essa é a pressão parcial do B, essa é a pressão parcial do A, e a soma eu tenho a pressão total. Legal? Olha só. Ainda o mesmo problema. 2 mols do A, 3 mols do B, pressão total 2 atm. Vamos determinar o que a gente chama de fração molar. Então, fração molar, representado pela letra x. Eu quero determinar a fração molar do A. Como é que eu faço? Como o nome está dizendo, fração molar é uma fração do número de mols. É o mol do A pelo mol total. Então, mol total 5, né? Então, mol do A, 2 mols. Mol total, 5 mols. Isso vai dar 0,4. Essa é a fração molar do A. Agora, qual é o significado disso? A fração molar é uma porcentagem. Então, 0,4 significa 40%. Ou seja, 40% das moléculas que eu tenho aqui é de A. E de B? Qual vai ser a fração molar de B? Bom, a fração molar do B pode ser calculada da mesma forma. É o mol do B pelo mol total. Mas aí, vamos resolver de uma forma rápida, porque a soma tem que dar 100%. Então, se eu tenho 0,4 do A, eu vou ter 0,6 do B. Ou seja, 60% do B. Então, 40% das moléculas é de A, 60% das moléculas é de B. Agora, como a pressão é proporcional ao mol, no mesmo volume, na mesma temperatura, essa porcentagem que eu calculei para mol é a mesma porcentagem em pressão. Então, eu posso determinar a pressão do A, por exemplo? Assim, a pressão do A é 40% da pressão total. Então, é 40% da pressão total. Então, a pressão do A vai ser 0,4 vezes 2, que vai ser igual a 0,8 atm. Então, ressaltando que a porcentagem calculada em mol vale para a pressão também. E, para fechar, o último exemplo. Eu tenho um balão, 32 gramas de hélio, 4 gramas de hidrogênio. Esse é o volume, essa é a temperatura. Eu quero a pressão total. Bom, a pressão total, eu preciso do mol total. Então, o primeiro passo é transformar a massa em mol. A massa não me diz nada. Então, como é que eu faço? Então, vai ficar 32 em mol do hélio, é dado em 4, 8 mols de hélio. Legal. Mol do hidrogênio, é a massa sobre a massa molar. Então, 4 dividido, o H é 1, aqui é H₂, então 2 mol. Legal. Como o mol do hélio é maior, a pressão do hélio vai ser maior. Legal. 10 mols. Pressão total, que é o que eu quero? Ah, pressão total. Vamos lá. PV, N total, RT. Substituindo, pressão total vezes volume 4,1. Isso é igual ao mol total 10, o R. Eu vou usar o 0,082, tá? Pressão, vou achar em ATM. Temperatura, 200. A pressão total, já vamos colocar direto, tudo bem? Se você fizer essa conta, isso vai dar 40 atm. Essa é a pressão da mistura. Fração molar do hélio. Outra pergunta. A fração molar do hélio é só pegar o mol do hélio e dividir pelo mol total. Então, isso vai dar 8 dividido por 10, que é igual a 0,08. Ou seja, 80% da mistura é de hélio. Essa é a fração molar do hélio. E a pressão do hélio? A pressão do hélio, eu posso calcular por PV igual a NRT, só que usando o mol do hélio, ou lembrar que a pressão do hélio é a porcentagem vezes a pressão total. 0,08 vezes 40, isso vai dar 32 atm. Ok? É isso aí. Então, vamos lá.